Para vocês, o nosso canal de vídeo é ótimo, tem, deixa eu ver... Lua nova, né? Nova Franklin, sei lá, não gosta de... Vocês vão achar, se vocês entrarem no nosso canal, vocês acham todos os vídeos, vocês que vocês querem assistir. Um grande recado para vocês, porque a gente quer muito que vocês assistam o vídeo, é muito importante vocês assistirem o vídeo, porque também é legal, né? Vocês vão se divertir, vão cantar, vão dançar, vão dançar, vão dançar.